Olha aqui o que eu trouxe para vocês hoje, muita dúvida em cima desse item aqui, desse produto e eu percebi uma demanda alta agora nesses últimos meses. A gente tem vendido bastante máquina dessa aqui, porta de enrolar. Porta de enrolar a gente vende tanto a máquina quanto o kit completo para instalar a porta. Vem toda desmontada e vocês instaladores vão montar, vão livre do cliente lá. Dúvida que todo mundo tem, é plaquinha da porta de enrolar e controles. Então eu trouxe aqui para a gente olhar de perto, controlezinho da Garen. Primeira dúvida, as portas são tudo iguais? Tudo igual, não importa quem é que importou ela, qual é a marca que tem na porta. Todas vêm da China, todas é produzidas nos mesmos locais, os componentes são tudo igual. O plug, se encaixa o plug é porque é a mesma placa, é o mesmo motor, então tudo vai funcionar. Aqui a gente vai conhecer um pouquinho da placa e um pouquinho do controle. Ah, o controle muda a posição dos botões, às vezes, muda pouca coisa, mas é do parecido também. Então primeiro, vamos falar um pouquinho da placa. Os plugzinhos, o plugzinho dela na lateral e o plugzinho de baixo. Ah, o plug encaixa? Olha só o ladinho da trava, pode botar a placa lá, pode trocar que vai funcionar. Seletor, tem um seletorzinho aqui, para que que serve? Para inverter o sentido da porta. Só isso, não serve para mais nada a não ser inverter o sentido da porta. Depende de onde tu bota teu automatizador, na direita ou na esquerda, tu inverte o sentido dela. Aqui pessoal, o código dela. Os seletores, os DIPs, que eles chamam, o DIP switch do código, ele tem três posições. Em cima, aqui eu vou apertar um pouquinho, no meio e a parte de baixo. Então, esse aqui é o código dela. Agora eu vou abrir um controle, para vocês enxergarem, uma dúvida muito básica. Que é, é fácil programar um controle? Eu posso comprar um controle desse aí da Facilita e vai funcionar na minha porta? Vai funcionar na tua porta, com certeza absoluta. Aqui vamos abrir um controlezinho. Os botõezinhos dele. Então, muda de posição, mas é os mesmos botões. E aqui, o que eu preciso copiar para funcionar na tua porta? Tu vai olhar lá na tua placa ou no teu controle antigo, a posição que está os DIP. O que está para cima, deixa para cima. O que está no meio, por exemplo, o 4 que está no meio, deixa no meio. O 2 e o 3 estão para baixo, deixa para baixo os teus. Tu copiou todos eles, pode testar que vai funcionar. Detalhe muito importante. Copiei tudo igual tu falou no vídeo, Anderson, mas não funcionou na minha porta. Eu vi já, eu percebi no teste, que tem um sistema que ele é invertido. Então, eu vou copiar, inverso. Ah, o teu 1 aí é para cima e não funcionou exatamente assim. O teu 1 agora vai ser todo para baixo. O do meio continua no meio. E o que é para baixo, eu boto para cima. Eu só inverto eles. Daí, com certeza, vai funcionar. Fora essa diferença, não tem mais nenhuma. A frequência é a mesma. O código a gente consegue fazer por aqui. Fechou? Mais um vídeo aí, para quem tinha dúvida. Às vezes, o pessoal cobra muito caro esse controle por causa desse tipo de detalhe. Então, agora, o instalador se especializando cada vez mais, sabe onde encontrar e como resolver o problema do cliente. Obrigado. Se inscreve aí, quem não é inscrito ainda no canal. E deixa um comentário, sugestão, dúvida aí para a gente. Valeu! E deixa um comentário.